Oi gente, aqui é o Brânio Maquininho. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para nunca perder nossos vídeos novos. Eu estou gravando de novo o jogo Nanaco no Taidai. Agora a gente vai procurar pelo mapa voando para a gente ver se a gente encontrar algum lugar. Para a gente ver, para a gente fazer missão. Para voar, é só apertar o X. Sempre sem missão, coisa assim, apertar o X e pronto, esse é bom. É mais rápido que andar, se você quiser sempre é certo. Andar ou fazer as coisas? Hum, eu vou preferir nesse lugar de pedra. Vamos deixar aqui. Eu acho que eu vou fazer essa última aqui. Acho que Meliora versus Gloxinha, que é o primeiro redatado. Quem acompanha e sente que a Gloxinha não é o primeiro redatado, que só fala no... Nas últimas, nas últimas serão do jogo. E... Gente, esse aqui é o Tinho do primeiro redatado. Serra do primeiro redatado. É a Gloxinha. Ai, ó. Eu já falei. Nossa, ela tem que ter uma armadura? O que é essa? Ela tem que ter uma armadura no lugar? Ainda bem, já. Coloquei... Tem... Vai, ele faz dinheiro. Soltou a boca. Vou fazer nada. Soltou a boca. Soltou a minha sátima, não. Eu vou fazer nada. Soltou a minha sátima, não. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Defendi na hora, hein, Melio? Vai, vai. Ai, não me bate, não, eu só estou te dando, não quero que eu só estou te dando. Ai, como é isso? Ai, não! Tu tem uma carta de silêncio nela, amiguinhos, mas que terror? Um, quatro mil ajudantes! Um, quatro mil ajudantes! Ah, não, eu não vou pegar a filha, amiguinhos! Ah, mas isso tem vergonha! Deixa eu esperar a filha! Na primeira vez que eu vi a filha, eu não espero! Não! 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 Ah, Mose! Ah, Mose! Ah, Mose! Ah, Mose! Mose! Alô! 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 Próxima, menininho! Você tá com quatro maneguinhos, eu não consigo não! Eu venho bater na primeira forma dela, entendeu? Na segunda, já era! Então ela tira de tudo! Tá bom! Bebe, bebe! Doi! É, vou, vou! adicionar . . . . . . . Ah, não consegui, amiguinho, não consegui, não consegui, não consegui, ah não, não consegui, amiguinho, puxar tudo é que eu vou ficar recuperando a vida, de novo, até conseguir, nunca vou desistir de enfrentar a boxeira, é tão difícil, tem que bater na primeira forma, se não na segunda, antes que eu era a vida, não, 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 ah, não, bate, amiguinho, eu acho que eu nem consegui, bate, amiguinho, você vê que eu botei, Ah, nossa, tá nessa forma que parece um pôrdo. Toma a gocinha na cara, eu vou tomar. Toma a gocinha na cara, é tudo. Ela é o seu poder dela, ela é para a vida. Ela é para a vida, amiguinhos. Eu não tenho medo de ela superar a vida. Eu não gosto de fazer nada mais chato fazer esse menino. Não é muito chato, ele vem assim. Eu vou ficar povo, 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 eu não sou muito chato. Vai. Ah, ela não tem uma vida, não. Não. O que é que eu te falo, amiguinhos? Eu não amo chato, ele vem assim. Nunca, amor. Não dá bem, meu churuba. Ai, amiguinhos, eu não sei se pegou a cara. Você pegou o jeito? Não pegou. Alô, não tem ninguém. Ela recuperou a vida, amiguinhos. Não dá. Não dá pra anunciar. Não, eu não vou desistir. Ih, bocinha. Fica no pedaço, Fábio. Eu sou capaz de desistir. Ah, perdi. É chato, esse personagem. De novo. Até conseguir. Ok. Sobe. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, ela achou que eu tenho que me dar a minha bebida. A minha bebida está rodada. Acabou, gente. É que eu vou perder. É que eu vou perder. Eu vou perder a rodada. Não. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Você não avisa, amiguinho? É muito chato de vencer. Ah, não. Uh, o ataque dela, eu estou extinguindo. Olha lá. Ah, é que é isso. Eu estou. E que é o ataque dela? Eu vou pedir proibir ela Esse ataque de caramba Por que ele ficou roubado? Eu tenho muito que ela De qualquer tipo Vamos, vamos, vamos Não é porque era vida, docinho Por favor, faz o que eu te peço Era porque era vida, amiguinhos Era muito roubada Não pegou Não pegou o ataque Não, tá chato ele vencer Só deu um pouquinho Não, não Só deu um pouquinho Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não A gole tá dano Consegui, amiguinhos Eu já tô até cansado De tanto De tão forte que ela é Amigas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like E se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações Para nunca perder nossos vídeos novos Até a próxima Tchau 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 Tchau